Vamos ao vivo agora para a capital, para Campo Grande, vamos com a participação da Lorraine França. Lorraine França, bom dia para você e quais são as informações aí direto da capital? Oi Ana, bom dia para você e também a todos e todas que nos acompanham. Bom, aqui de Campo Grande, a primeira informação que eu trago é uma possível greve dos médicos da Santa Casa. Segundo o sindicato da categoria, os profissionais do hospital estão sem receber o salário do mês de outubro. Os médicos, inclusive, já realizaram uma assembleia e sinalizaram essa possibilidade de greve caso não recebam o salário, viu? Essa é uma situação que ocorre bastante aqui na Santa Casa de Campo Grande, é recorrente. Em outros anos, nós já tivemos aí diversas paralisações da categoria e também de outros profissionais do hospital pela falta de pagamento de salários. E outro assunto que eu também quero destacar, ainda falando da área da saúde, o Ministério Público investiga aqui em Campo Grande um caso de furafila da vacina da Covid-19 contra uma fisioterapeuta que atua na Secretaria Municipal de Saúde. A pasta, inclusive, abriu uma sindicância para apurar se essa profissional realmente violou os requisitos para receber a vacina. A mulher tem 41 anos e teria tomado a vacina contra a Covid-19 quando o imunizante estava liberado apenas para quem tivesse aí 50 anos ou mais. Esse é um dos poucos casos de furafila que nós tivemos registrados, inclusive, que são investigados aí pelo Ministério Público. Há poucos casos como esse investigado pelo Ministério Público e agora, então, seguem as apurações para saber se houve realmente essa violação ali de uma ordem, que era uma ordem estabelecida pelo fator da idade. Ana. Tchau. Tchau.